Marca pra nós comer, quero açaí e beber Hambúrgui pode ser, pizza com você No rodízio que eu me amarro, eu como em cinco pratos Eu tô sempre cheia de fome, me leva pra um churrasco Rodízio, eu me amarro, hambúrgui, eu como os quatro Eu tô sempre cheia de fome, minha boca faz um estrago Um japa, eu me amarro, rodízio, eu faço um estrago Eu tô sempre cheia de fome, me leva pra um churrasco Rodízio, eu me amarro, hambúrgui, eu como os quatro Eu tô sempre cheia de fome, me leva pra um churrasco Um japa, eu me amarro, rodízio, eu me amarro